Agora eu tô de carro e as bandida olha Agora eu tô de nave, caralho, contando as notas Agora eu tô de carro e as bandida olha Foi um tempinho atrás, pra nós nem dava bola Cheguei no baile funk, foi meu vegano importado Foi isso que um Red Bull, parceiro, já tá comprado Então chama as meninas, que nós patrocina no chamarote Pra elas vai ter várias bebidas Na manhã satisfação, eu mando um salve para o boi Buia é mó chavão, foi os moleques de diga Pra minha quebrada, nós só pôr do furo O sinal é do borracha, é isso mesmo Escuta a melhor, logo mais teu chifro E ser novo corona Agora eu tô de carro e as bandida olha Agora eu tô de nave, caralho, contando as notas A vitória é do chão de carro e as bandida olha E pro neguinho e para o Willian, ela se nem dava bola Tá ligado que é assim, moleque Eu vou mandar o mano, o Willian vai chegar agora pra improvisar Aí moleque tá ligado, tamo juros de misturar o chate E é o bondido, o seu moleque já tá formado O chate tá louco, o moleque já é bandido O chate moleque fica não tem placa de perigo Se quiser tomar aqui, o moleque aí é mó gola O chate bondido, o seu moleque é tipo a vela E aí cê tá ligado, o moleque não ramela O chate do lar é bola, o chate do lar é vasar nela O chate moleque é cica e papai é sacanado Se liga hoje em dia, moleque eu tô bilionado O chate vai rolando, o banco rebaio com o hino O chate moleque cê tá ligado, o moleque anda sorrindo E aí cê tá ligado, o louco é com a brilhar Moleque tá ligado, não é lata, é só prata E aí eu vou te falar, cê chega na humildade Fruta que é o bonde do cinto, moleque, é que suave O neguinho vai chegar comigo, moleque Cê tá ligado, moleque, tá nos artigos É que o Hugo, o Italo, o Big Box, sangue bom Moito braza, quebrada, as almas de moito sangue bom Santos Dumont, Jardim Esperança, Santa Tereza, Europa Continua, vila, fuma, vida brasileira Só tem terrorista ali na rua, rua Jardim Universo, você tá ligado Se a favela dá banana, no socorro, no Santo Angelo Tarceiro, não se engana, pra quem chega de Suzano e passa Por que nem subiu a brisinha, né, ganha O Itaé Suprema, caputela, com o Guernet Salve pra Vila, Axel, passando por baixo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Oi, Saba, Una, Diviné, Conjunto do Volanski, Vila Cumbica Monde, Modelo, Jardim Investe, O Que? Favela do Chico A jardinha da oportunidade, Camilo, Ivo O Basto, também tá aqui Vila Jóia, Vila Paulista, aí, a Vila Jundiaí Ponte Grande, Alto, Tempiranga, Parque São Martinho E Jardim Pra Norte, Vila Rubens e Vila Latal Tem profissional na asfalto É a Tebrada de Monchi, agindo na pura fé Passando César de Souza, tem o conjunto do Jé Eu falo de toda quebrada, de modicidade, show Eu me apresento agora, eu sou o ensalvo Pudu, oi que chega em toda quebrada Com respeito e com o povo E nas quebrada, na doutora, magra e do beijão Foi a destacada do sítio quebrado De disciplina e jamais vou me esquecer O jardim é nascido pela vida Oi, eu também chego com a rapa Ali do butujuru Nós tá no pico mais alto, é o pique do rubu Oi, pode pagar a cena, é louca, mal certo O batão, não sei, oi, barulho de carimão Foi assim, esse movimento Foi se pegar e se sair, tava em uma disposição Vila, mora, tem parte, amor, oi, oi, fechadão, cação, João Nós são várias quebrada louca, que ficam nessa memória Esse funk pra mandar, não para, quem chega de fora Hoje um dia peba, nós bolados, com meus parça na zoeira Colei na vila da praça, no verde, na guia, na vila, Oliveira Oi, modi, é cidade grande, então vê se não se engana Não se peca no barulho, já derrotei o meu Foi brilhar com um diamante Quando acende as suas mãos Essa loucura das quebradas É que o bagulho tá pesado, o bagulho tá boladão Foi neguinho se expressando com todos nossos irmãos Porque o moleque é zique, tá ligado? É nóis que dá de ok, ou de cagrão Adidas pra completar Porque os moleque é zique, tá ligado? Pecadão, eu sou neguinho aqui do cinco de cidão E segue bom, tá ligado? Que assim, oi, por aqui eu vou ficar Eu vou chamando o mano, o Will agora pra improvisar E aí, moleque, tá ligado? Pode ir pra que eu não sou rock Que o moleque que tá gravando Tá acabando, vai dar ok O bagulho tá louco E o bagulho é marca quefe Os moleque boladão Só com o bonezinho daqui E o bagulho tá ligado Faz que pá que é um absurdo O moleque boladão É nóis que é um absurdo E o bagulho tá um absurdo A novinha tá gostando Porque ela viu nosso bonde Chegamos logo parando Porque em caralho mesmo Pode ir pra nós pegar mesmo Caralho, você tá ligado? O boi do single que tá tendo E aí, você tá ligado? Aqui vai não passar veneno Tá girando, tá girando Tá louco, tá louco Tá girando Vai dar uma hora Vai dar uma hora Vai dar uma hora Vai dar um moleque visitar Os moleque não dá uma roia Não dá pra ver nada Pode ir pra o chique de estrago E aí, você tá ligado? Pode ir pra você Porque é o MC O isso que liga bolado Eu finalizei Tá ligado? É nóis, cara